Leitura da Bíblia na Ordem Sequencial por Neuza Baldini Você estará ouvindo agora a leitura do dia 8 de julho A Excelência do Amor Fraternal Salmo 133, Salmo do Rei Davi Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de Arão E que desce a orla das suas vestes Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre Amém Este Salmo é do Rei Davi, o Salmo 133 Exortação a bendizer o Senhor Salmo 134 não diz o autor Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós servos do Senhor Que assistis na casa do Senhor todas as noites Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião Amém Deus é louvado pela sua bondade, poder e justiça A vaidade dos ídolos Salmo 135 também não diz o autor Louvai ao Senhor Louvai o nome do Senhor Louvai-o, servos do Senhor Vós que assistis na casa do Senhor Nos átrios da casa do nosso Deus Louvai ao Senhor Porque o Senhor é bom Cantai louvores ao seu nome Porque é agradável Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel Para seu tesouro peculiar Porque eu conheço que o Senhor é grande E que o nosso Deus está acima de todos os deuses Tudo o que o Senhor quis Ele o fez Nos céus e na terra Nos mares e em todos os abismos Faz subir os vapores das extremidades da terra Faz os relâmpagos para a chuva Tira os ventos dos seus tesouros Foi ele Foi ele que feriu os primogênitos do Egito Desde os montes até aos animais Que operou sinais e prodígios no meio de ti Ó Egito Contra Faraó e contra os seus servos Que feriu muitas nações e deu morte a poderosos reis A Seon, rei dos Amorreus E a Og, rei de Bazan E a todos os reinos de Canaã E deu a sua terra em herança Em herança a Israel, seu povo O teu nome, ó Senhor Permanece perpetuamente E a tua memória, ó Senhor De geração em geração Pois o Senhor julgará o seu povo E se arrependerá em atenção aos seus servos Os ídolos das nações são prata e ouro Obra das mãos dos homens Tem boca, mas não falam Tem olhos e não veem Tem ouvidos, mas não ouvem Nem há respiro algum na sua boca Semelhante a eles se tornem Os que os fazem e todos os que confiam neles Casa de Israel, bendizei ao Senhor Casa de Arão, bendizei ao Senhor Casa de Levi, bendizei ao Senhor Vós, os que temeis ao Senhor Louvai ao Senhor Bendito seja desde Sião O Senhor que habita em Jerusalém Louvai ao Senhor Amém Esta referência que faz aqui aos ídolos No Salmo 135 Também faz no Salmo 115 Que os ídolos das nações são prata e ouro Obra das mãos dos homens Eles tem boca, mas não falam Eles tem olhos, mas não veem Tem ouvidos, mas não ouvem Não há respiro algum na sua boca Semelhantes a eles se tornem Os que os fazem E todos os que nele Os que confiam neles Então, semelhante aos ídolos Os mudos, surdos, cegos Se tornam aqueles que o fazem E também aqueles que o adoram Salmo 136 Deus é louvado por suas obras E por sua permanente benignidade Salmo 136 Também não diz o autor Louvai ao Senhor Porque ele é bom Porque a sua benignidade é para sempre Louvai ao Deus dos deuses Porque a sua benignidade é para sempre Louvai ao Senhor dos senhores Porque a sua benignidade é para sempre Aquele que só faz maravilhas Porque a sua benignidade é para sempre Aquele que com entendimento fez os céus Porque a sua benignidade é para sempre Aquele que estendeu a terra sobre as águas Porque a sua benignidade é para sempre Aquele que fez os grandes luminares Porque a sua benignidade é para sempre O sol para governar de dia Porque a sua benignidade é para sempre A lua e as estrelas Para presidirem a noite Porque a sua benignidade é para sempre Que feriu o Egito nos seus primogênitos Porque a sua benignidade é para sempre E tirou a Israel do meio deles Porque a sua benignidade é para sempre Com mão forte e com braço estendido Porque a sua benignidade é para sempre Aquele que dividiu o mar vermelho Em duas partes Porque a sua benignidade é para sempre E fez passar Israel pelo meio dele Porque a sua benignidade é para sempre Mas derribou a faraó com seu exército no mar vermelho Porque a sua benignidade é para sempre Aquele que guiou o seu povo pelo deserto Porque a sua benignidade é para sempre Aquele que feriu os grandes reis Porque a sua benignidade é para sempre E deu morte a reis famosos Porque a sua benignidade é para sempre Seom, rei dos amorreus Porque a sua benignidade é para sempre Og, rei de Bazan Porque a sua benignidade é para sempre E deu a terra deles em herança Porque a sua benignidade é para sempre Sim, em herança a Israel, seu servo Porque a sua benignidade é para sempre Que se lembrou da nossa humilhação Porque a sua benignidade é para sempre E nos remiu dos nossos inimigos Porque a sua benignidade é para sempre Que dá mantimento a toda a carne Porque a sua benignidade é para sempre Louvai ao Deus dos céus Porque a sua benignidade é para sempre Que lindo este Salmo 136 Muito lindo mesmo Eu ainda não contei Quantas vezes diz a palavra Porque a sua benignidade é para sempre Depois eu vou contar E vou anotar aqui na minha Bíblia Muito interessante este Salmo Certa vez um diácono da Igreja Batista Há muitos anos atrás Por volta dos anos de 1984 Fez um culto na casa dele Ele morava em uma casa no mesmo local da igreja E ele fez um culto E ele fazia a primeira parte da leitura E nós respondíamos Porque a sua benignidade Porque a sua benignidade dura para sempre O servo do Senhor Irmão Damásio Mas há muitos anos Ele já partiu para a glória E ele era diácono E ele fez essa leitura Eu nunca mais esqueci Ele fazia a primeira parte E nós que estávamos no culto Respondíamos a segunda parte Foi inesquecível este culto Salmo 137 Saudades da Pátria Este Salmo também não diz o autor Juntos aos rios da Babilônia Nos assentamos e choramos Lembrando-nos de Sião Nos salgueiros que há no meio dela Penduramos as nossas arpas Porquanto aqueles que nos levaram cativos Nos pediam uma canção E os que nos destruíram Que os alegrássemos dizendo Cantai-nos um dos cânticos de Sião Mas como entoaremos o cântico do Senhor Em terra estranha Se eu me esquecer de ti Ó Jerusalém Esqueça-se a minha destra Da sua destreza Apegue-se-me A língua ao paladar Se me não lembrar de ti Se não preferir Jerusalém A minha maior alegria Lembra-te, Senhor Dos filhos de Edom No dia de Jerusalém Porque diziam Arrasaia Arrasaia Até aos seus alicerces Ah, filha da Babilônia Que vai ser assolada Feliz aquele que te retribuir Consoante Nos fizeste a nós Feliz aquele que pegar Em teus filhos E der com eles Nas pedras Uma palavra tão dura Mas está aqui No Salmo 137 O salmista lamenta Que eles estão Numa terra Que não era a terra deles Num país Que não era o país deles Eles estavam juntos Aos rios da Babilônia Como cativos Foram levados Para a Babilônia Por causa da desobediência Seria um cativeiro De setenta anos Mas havia promessa De Deus De os trazer de volta Para Jerusalém E Deus cumpriu A sua promessa Mas aqui o título Deste Salmo 137 É Saudades Da Pátria Aleluia Oh glória a Deus Nós temos saudades De Jerusalém Celestial Um dia iremos morar Nesta pátria Nas mansões Celestiais Com Jesus Cristo Mas aqui Eles estavam Com saudade Da Jerusalém Terrestre No versículo 2 Diz Vou reler Esse Salmo Eu acho até triste Ele diz assim No primeiro versículo Junto aos rios Da Babilônia Nós assentamos E choramos E lembrando-nos De Sião Versículo 2 Nos salgueiros Que há no meio dela Penduramos As nossas arpas Eles não tinham Nem alegria De tocar As suas arpas Por quanto Aqueles que nos levaram Cativos Nos pediam Uma canção E os que nos destruíram Que os alegrássemos Dizendo Cantai-nos Um dos cânticos De Sião Então aqueles Mesmo lá de Babilônia Que levaram eles Cativos Pediam para eles Tocar os instrumentos E cantar O cântico De Sião De Jerusalém Que triste As vezes nós temos Tantas oportunidades De louvar o Senhor De adorar De servi-lo De fazer a sua obra E muitos Estão Dormindo O sono Da demência Como Jonas O profeta Jonas Eu hoje tenho 77 anos Eu quero dizer para você Que eu já subi Várias comunidades Do Rio de Janeiro Já subi Em várias comunidades Já preguei o evangelho Já fui orar Lá no alto Do morro Da comunidade Pavão Pavãozinho Eu não entendo bem Se pavão e pavãozinho Tem diferença Eu sei que eu fui Lá no alto Orar Por uma mãe Que tinha Dado a luz Ao seu primeiro bebê E o seu seio O seu leite Estava empedrando Segundo a mãe dela Tinha sido bruxaria Que tinham feito Para essa moça E eu fui E já fui em vários Cantagalo Já subi A pé Aquele Aquele grande morro Ali do Cantagalo Cheguei lá em cima Com a minha Eu estava mais vermelha Do que a blusa vermelha Que eu vestia Mas Deus me sustentou Então Graças a Deus Eu tenho ido Onde Deus tem me mandado Mas hoje Eu tenho 77 anos Vou fazer 78 em janeiro Já tenho mais Um certo cuidado Tenho alguns Probleminhas Pequenos de saúde Mas até que o Senhor Tenho e sustentado Mas eu vejo Pessoas jovens Pessoas novas Que recusam Fazer a obra Do Senhor Lance a mão No arado Aria a terra O Senhor Está buscando Homens e mulheres Jovens Adolescentes As crianças Que estão dispostas A realizar A obra Do Senhor Aqui Judá E Benjamin Que era o reino sul Estava cativo Em Babilônia Eles não podiam Nem tocar As suas arpas Tão grande Era a tristeza Você que é Um louvador Na casa do Senhor Ou uma louvadora Que toca instrumento Que prega A palavra de Deus Que é um professor De escola bíblica Dominical Que Deus colocou O ministério Da música Nas suas mãos Da ministração Da palavra Da oração Seja qual for O ministério Que Deus te entregou O talento Que Deus colocou Em suas mãos Por menor Que você Que você ache Que seja Para Deus Não é menor O Senhor Jesus Cristo Contou a parábola Dos talentos Que a um servo Foi dado um talento A outro Foi dado dois A outro Foi dado cinco O que recebeu cinco Multiplicou Entregou Ao Senhor dele Os cinco talentos Multiplicados O que recebeu dois Multiplicou Entregou Multiplicados Os talentos Mas o que recebeu um Enterrou Ele foi chamado Ele foi chamado De servo Mal E infiel Que ele seria lançado Nas trevas exteriores Porque mesmo ele Tendo recebido um talento Ele deveria ter multiplicado E não ter enterrado Eu não sei Quantos talentos Deus colocou Em suas mãos Uma palavra De despertamento Para você Para você que está ouvindo Esta palavra Não enterre o seu talento Um dia Um dia prestaremos contas A Deus Irmã Neuza Tantas vezes você grava A Bíblia Já ouvi até pessoas Dizer que é como Se eu fizesse isso Como assim Nem sei Talvez um hobby Não Não é não Eu gravo a Bíblia De maneiras diferentes Porque o meu foco O meu objetivo O meu desejo É que em algum plano Da leitura da Bíblia Você se encaixe Você goste Você prefira Aquele plano O primeiro plano Que eu gravei Da Bíblia inteira O YouTube Só dava 10 minutos Então eu não tinha Prática nenhuma Como eu não tenho Até hoje Eu estou aprendendo Eu estou ainda aprendendo E tem muito O que aprender Então eram Somente 10 minutos Eu estava no meio Da gravação Tinha que interromper Porque se passasse De 10 minutos O YouTube cortava Depois o YouTube Concedeu o tempo Ilimitado Então eu gravei A Bíblia De Gênesis A Apocalipse Todos os livros Da Bíblia Mas eu não fiz Um plano De um plano Anual Eu gravei Toda a Bíblia Depois gravei A terceira vez A Bíblia Na ordem Cronológica Um plano Tirado Da Bíblia NVI Na ordem Cronológica Eu fiz a tabela Mas extraindo Como está escrito Na Bíblia Mas eu fiz a tabela Do ano inteiro E agora Eu estou lendo Novamente Na ordem Sequencial Mas eu fiz Uma tabela Na ordem Sequencial Do dia Primeiro de janeiro Ao dia 31 de dezembro Então eu É um trabalho Exaustivo Eu faço esse trabalho Pelas madrugadas É quando eu tenho Tempo É quando está Mais em silêncio As ruas A casa Os telefones Mas O meu objetivo É que você Que está ouvindo Agora a palavra Seja alcançado Ou alcançada Pela palavra De Deus Muitos Tem dificuldade De ler Então tem a palavra De Deus Para você ouvir Mas não impede Que você examine Na sua Bíblia Que você estude A sua Bíblia E também Se você desejar Compartilhe Esse trabalho Nos ajude A semear Essa preciosa Semente Que é a gloriosa Palavra de Deus Eu faço Esse trabalho Com grande Prazer Porque eu sei Que tem chegado A muitos ouvidos A leitura Da Bíblia Eu não me importo Se uma leitura Tem 100 visualizações Se tem uma Eu quero que tenha Muitas visualizações Eu quero que milhares De pessoas Ouçam a leitura Da Bíblia Mas eu faço Por fé Lembrando Que um caroço De manga Quando ele é Plantado em boa terra Ele germina Ele cresce Ele dá flores E frutos E produz Milhares De mangas Um caroço Então Se essa semente Está caindo em terra Fértil Ela vai produzir Frutos E frutos Que Deus te abençoe Um grande abraço E até a próxima Eu espero você Na próxima gravação Se assim você desejar Ouvir Compartilhar Eu insisto Porque nós estamos Vivendo tempos difíceis Que tem muita gente Pregando a palavra de Deus Mas eu te aconselho A examinar O que você está ouvindo Se realmente Está escrito na Bíblia Porque nós não podemos Nem tirar E nem acrescentar Fica aqui o meu abraço Deus te abençoe Até a próxima Se assim você desejar Muito obrigada Por ouvir Neuza Baldini Amém? Amém